Os cientistas acham que são capazes de detectar naves alienígenas. 10 de março de 2019 Os cientistas dizem poder rastrear naves alienígenas usando telescópios de raios gama. Conteúdo da matéria com veracidade comprovada, de fontes originais fidedignas. Em se tratando de tese ou opinião científica, só pode ser garantida a veracidade da declaração em si da pessoa envolvida, e não o fato por ela declarado. Os cientistas acham que são capazes de detectar naves alienígenas. Um tema bastante amplo e frequentemente controverso na comunidade científica é se a vida extraterrestre avançada existe ou não. De qualquer forma, há cientistas que ativamente pesquisam e buscam sinais para provar que existe vida inteligente lá fora. Para fazer isso, é claro, eles têm que pensar muito fora do quadrado. Ao fazerem isso, descobriram algo bastante interessante que deu origem a uma ideia. Essa ideia é considerada bastante estranha. Isso sugere que uma civilização, que é provavelmente muito mais antiga e mais avançada do que qualquer humano, poderia aproveitar a radiação emitida pelos buracos negros, também conhecida como radiação Avkin, para gerar energia que poderia potencialmente ser usada em espaçonaves. Louis Crani, matemático da Universidade Estadual do Kansas, KSU, Estados Unidos, publicou recentemente um estudo sobre essa ideia. Ele sugeriu como as pesquisas que utilizam telescópios gama poderiam encontrar evidências de espaçonaves alimentadas por minúsculos buracos negros artificiais. O estudo, que é chamado de Searching for Extraterrestrial Civilization Onzu-Zing Gamma Rai Telescopes Procurando por Civilizações Extraterrestres Usando Telescópios de Raios Gamma, foi recentemente publicado online. Este é o segundo artigo publicado pelo Dr. Crani sobre o assunto, o primeiro dos quais foi com a autoria de Shaven Moreland, estudante de graduação em Física na KSU, e publicado em 2009. O primeiro foi intitulado Ariglacol Spacecraft Possibly. Seriam naves de buraco negro possíveis? Isso é realmente possível? Ter um buraco negro iria realmente separar uma civilização de qualquer outra. Oferece benefícios extraordinários. Por exemplo, se uma espécie utilizasse um buraco negro microscópico, poderia lançar nele matéria e extrair energia, o que seria incrível. Algo assim poderia potencialmente resolver a crise dos combustíveis fósseis da Terra. Em termos de usos interestelares, poderia impulsionar uma espaçonave incrivelmente grande. Qualquer civilização com essa tecnologia indicaria um nível muito alto de avanço. Dados os requisitos de energia para a criação de um buraco negro artificial, além dos desafios técnicos associados ao seu aproveitamento, o processo estaria além de uma civilização tipo II na escala de Kardashev, que é muito mais avançada do que a raça humana. Aqui na Terra, simplesmente não há capacidade suficiente para armazenar toda a energia necessária para criar um buraco negro, o que também é inviável para a economia. Aqui na Terra, já se